E aí galera, sou o Brausar, sou mais um dos participantes do Acorda Vazenova. Meu nome é Gutenberg, sou um dos representantes do Acorda Vazenova. E nesse time fazer o Acorda Vazenova foi no intuito de acordar a galera mesmo, de chamar e resgatar a cultura do bairro. O Acorda Vazenova é isso aí, cara. É motivação da galera. Estamos lutando para melhorar o nosso bairro. E aí o movimento surgiu com isso aí, para resgatar a nossa cultura, ir atrás dos nossos direitos. Estamos cansados de receber tantas migalhas, nosso povo só ser lembrado no tempo de política. A gente está aqui em uma grande luta. A iniciativa foi tentar reivindicar o esporte que já tinha acabado, a saúde, a educação. E falar no Centro Cultural Acorda Vazenova é falar de cidadania, é falar de organização comunitária, é falar de tudo que há de revolucionário na história de Vazenova. Foi um bairro que não tem um lugar onde a comunidade possa sentar para confraternizar, sentar para ter um lugar de lazer. A comunidade fica doente. Aí isso tudo é refletido na criminalidade, não é? Onde é um lugar que é sempre retratado pela imprensa como um lugar que a violência predomina, onde sempre a manchete no jornal é que houve um assassinato. Isso tudo é um sintoma de um lugar que vem sendo esquecido. Aí o Centro Cultural pode construir essa ideia. Bom pessoal, é desse jeito o Acorda Vazenova acontece. Acabamos de fazer uma apresentação com vocês dez. O público está gostando e todo final de semana é isso aí. O pessoal vem prestigiar o nosso trabalho. Acorda Vazenova é isso! A comunidade abraçou a causa. Sempre já virou o ponto fixo na agenda dos moradores de Vazenova, né? Sábado e domingo, vamos lá no Centro Cultural Acorda Vazenova. E como vocês podem ver, sempre aqui fica lotado. É um ambiente bastante agradável, com muita segurança. E quem quiser vir para cá, pode trazer sua família, vizinhos, familiares, todo mundo que é sempre bom ter aqui no Centro Cultural Acorda Vazenova. E é isso aí galera, vamos lá juntar forças, nos urrimos para construir um bairro melhor. É, estou aqui com o Acorda Vazenova, com o São João, e está muito animado. Tem muita gente aqui, é criança, adolescente, pessoas idosas, está todo mundo envolvido. E está muito bonito, é a quinta noite, e tenho que parabenizar a Gustavo. É uma das pessoas que está dando grande medo por isso, está dando a alma por isso, está muito envolvido. E é interessante que apesar de muita coisa que está acontecendo, que requer muita energia, a galera está muito animada e feliz. Isso é o mais importante aqui, porque a galera está se empenhando e está mudando, está colocando em prática o que pensa e o que é dessa parte da cidade. E aí E aí Viva, Jovem! Viva, Jovem! Música Acorda a Vazenova é isso, é trabalho. É isso aí galera, nós com nós mesmos, vamos nessa luta aí, porque só quem luta que consegue as coisas. Vamos mudar esse cenário com muita luta, com muita satisfação também, com sorriso no gosto, vamos lá pessoal. Vamos embora, acorda a Vazenova. Acorda a Vazenova.